Eita, que lugar bacana! Estamos aqui no alto, numa boa visibilidade, sabe? E tem pessoas aqui que estão aqui acompanhando aqui essa comitiva, vendo aqui essa visibilidade aqui, deslumbrante, deslumbrante, né? E a princípio vocês vão ver aqui isso aqui, ó. Tem aqui um cidadão aqui, que ele mora aqui nessas regiões. É o senhor... Como é seu nome, amigo? Osias. Osias, tudo bem, Osias? Tudo bem. Tudo bem. O que o senhor diz aqui dessa região? O que é o seu comentário aqui? Rapaz, aqui é um paraíso, né? Escondido, digamos assim, de Itamandaré. Aqui é conhecido como Redutor. Então, assim, aqui é fantástico. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo já veio várias vezes Itamandaré, mas está se perguntando, que lugar é esse de Itamandaré que eu nunca vi? Pois é, aqui é um paraíso escondido de Itamandaré. Não é todo que tem esse privilégio que nós temos, que está aqui em cima, onde você tem a visão de todo o rio Serenien. Aí ali tem a praia, logo ali em seguida, a Praia dos Carneiros, enfim. Aqui é uma área reservada, digamos assim, de Itamandaré. Muito bem, muito bem. E realmente vale a pena, né, pessoa, ficar no oásis desse, uma área tão assim, né, tão aconchegante, né, vir com a família, né? Realmente as pessoas de várias regiões podem estar convidadas nesse momento para isso, né? Sim, com certeza. Você pegando ali em Serenien, ali a entrada, aliás, em Rio Formoso, para quem vai para a Praia dos Carneiros, você sentindo ali a Praia dos Carneiros, tem uma entrada redutor, estrada de barro, aí você entra. E aqui onde nós estamos, lá no outro lado do rio, é o rio do Coupe, ali a área do Coupe, né, que quem está de Serenien que chega lá. Então aqui é um local bem familiar e bem legal, bem sossegado aí para quem quer relaxar esvaziamente. A Praia do Paelo, Pia, lá de lá, né? Pia, né? Isso aí, né? Pia, Pia. Muito bem, bem lembrado. É isso aí, amigo, foi bom esse papo aqui que a gente teve aqui. Valeu, obrigado. Conversar com pessoas realmente que sempre estão na região. Obrigado. 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 Obrigado.